Então, gente, a Eulália está conosco aqui no Sexto Céu, eu queria aproveitar para perguntar para ela sobre o livro dos médiuns, que é um dos temas que ela vai abordar aqui com a gente, falar se tem importância desse conteúdo, Eulália, para a gente entender esse intercâmbio, porque às vezes a gente percebe que nós estamos parecendo envolvidos em uma obsessão coletiva de tanta coisa que está acontecendo. Fala para a gente sobre a importância desse livro dos médiuns. É muito interessante, as pessoas não sabem a importância de estudar o livro dos médiuns, independente de sermos trabalhadores de reuniões mediúnicas. Você citou a obsessão coletiva. Se a gente for a Gênesis, milagres e predições de Jesus, nós vamos encontrar que a maior época de obsessão coletiva na Terra foi exatamente quando Jesus estava aqui. Jesus disse, eu vos deixarei o consolador prometido. É Jesus aqui de volta, a obsessão coletiva de volta. O Espiritismo, quando nós nos dirigimos à Revista Espírita, exatamente em dezembro de 1861, organização do Espiritismo, item 11, objetivo do Espiritismo. O Espiritismo não veio procurar os perfeitos na Terra, porque sabe que não existem, mas aqueles que procuram melhorar-se e que buscam um caminho, um aprendizado, um esclarecimento para isso. Então, o Espiritismo veio para a melhoria moral da humanidade. Da humanidade. O Espiritismo não veio somente para quem frequenta o Centro Espírita. O Espiritismo traz um foco de esclarecimento para a humanidade. É óbvio, nós estamos numa época em que a fé cega não tem mais espaço. As pessoas querem saber o porquê das coisas. E o Espiritismo explica, nas suas três faces, ciência, filosofia e religião. Então, quando a gente vai à pergunta clássica, 459 do livro dos Espíritos, influenciam os Espíritos em nossa vida? Não apenas influenciam, como na maioria das vezes são eles que nos conduzem, isso quer dizer que nós vivemos par e passo com o mundo espiritual, acreditemos nele ou não. Ele, de fato, é o lado para quem está encarnado, invisível, mas nunca ausente. E eu gosto muito do capítulo 18 da Gênesis, a mensagem do Dr. Berry diz, A humanidade é composta pelos encarnados e desencarnados e cada um sofre contra o golpe das ações dos outros. Volto ao livro dos médiuns. Ele é um manual indispensável para que você não apenas reconheça, saiba como atuar no comando da sua existência, a fim de que você não seja joguete dos Espíritos. Saiba diferenciar o que é seu do que é projetado. Pois é, eu queria pegar um gancho nisso que você falou, porque parece que mesmo a gente tendo contato com esse conhecimento, mesmo, por exemplo, nós espíritas, estudantes do Pentateuco kardeciano, no caso o livro dos médiuns, parece que a gente tem um momento, parece que a gente não consegue perceber essas coisas. Por que isso acontece? Será que, claro que a gente ainda é imperfeito, mas quais componentes nos levam a não, de certa forma, colocar para fora aquele conhecimento que a gente tem com o livro? Às vezes a gente é catedrático no conhecimento, por exemplo, no livro dos médiuns. Catedrático que a gente fala, o livro dos Espíritos, da questão número um até a última, de cor e solteado. O que que falta, Eulália? Pergunta 919 do livro dos Espíritos, a fala de Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. E é algo que nós não atentamos, nós não nos percebemos, nós não estudamos as nossas más inclinações, não as reconhecemos. Então, quando eu não me conheço, eu não vou saber discernir quando sou eu e quando eu estou sendo atuado, às vezes, por uma verdadeira legião de Espíritos. Então, essa fala de Santo Agostinho, se bem refletida, ela nos propiciaria uma condição infinitamente maior de chegar num ponto, tudo bem, eu estou fazendo algo, esse algo tem um motivo, e esse motivo justifica a amplitude da minha ação. Eu me recordo quando eu era mais jovem, porque eu ainda sou jovem, um livro que não tem nada a ver com o Espiritismo, e que até hoje considero válido, é Não Faça Tempestade em Copo d'Água. A tempestade em Copo d'Água, muitas vezes, é o resultado de uma sociedade ou um condomínio espiritual, como bem falava o nosso Hermínio Miranda. E a gente acha natural, todas as nossas reações parecem que são naturais, nós não colocamos em xeque, não perguntamos para o outro, você está achando natural a forma como eu reagi a isso, aquilo? Ah, essa forma é justificável? Eu, quando não estou fazendo nada, o que é que eu estou fazendo? Porque nada não existe. O pensamento sempre está trabalhando. Esse pensamento me é natural? Ou estou pegando coisas, colchetes, vamos dizer assim, pontas que entram e fazem meu pensamento ir para outro lado, ou começar a questionar coisas que, naturalmente, eu não questionaria. Eu estou indo de roldão com uma multidão? Ou, na multidão, eu estou me conduzindo? Então, é uma coisa simples, parece. Parece. Porque Sócrates, ao contrário do que nós pensamos, ele tomou para si essa frase no portal do Oráculo de Delfos. Ele era um sábio, ele achou aquela frase excepcional, conhece-te a ti mesmo. E a gente não se conhece. Então, vamos conhecer a gente mesmo, né? Então, Lária, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, a gente está fazendo o Sexto Céu, e tem como tema central o Consolador Prometido. Fala um pouquinho para a gente, o pessoal que está nos acompanhando, sobre esse Consolador Prometido por Jesus. O Espiritismo, ele é um coral de vozes que se ergue, de onde nós acreditávamos que só existia a morte. Esse coral se eleva e grita que é hora de nós despertarmos para a razão. E a razão maior é, primeiro, quem é Jesus? Porque nós temos uma feição mítica do Cristo, e é tão mítica que muitos ditos espíritas, trabalhadores espíritas, hoje dizem, mas será que esse projeto de Jesus vai dar certo mesmo? Você não acha que a Terra está ficando pior, que o mal está vencendo? Então, eu considero que não conhecem Jesus, não sabem a categoria espiritual de Jesus. Então, o Consolador Prometido, ele vem nos trazer toda a identidade do Cristo, a pedagogia, o objetivo, a minha identidade, as minhas oportunidades. Ele vem nos clamar que hoje nós temos material suficiente para sermos trabalhadores do Cristo. Ah, mas a Terra está ruim. O objetivo do Cristo é infalível. Neste momento, somos nós que temos a oportunidade de materializar o objetivo dele na Terra, que vai acontecer. O problema é, se eu deixar passar essa oportunidade, o prejuízo é meu. Talvez, sem me dar conta, eu estou me afastando dele. Então, a gente precisa ficar alerta para perceber quem é que eu estou seguindo. E se não estivermos seguindo Jesus, meia volta, vamos com Ele. Então, vocês viram quem a gente tem que seguir, né? Não saiam da rota segura. Lália, obrigado, viu, por estar com a gente. A gratidão é minha. Fiquem com Deus, continuem acompanhando a gente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto